Só salvinho rapaziada Como é que vocês estão rapa? Tanques, tanques Eu tô tranquilo, graças a Deus parceiro Mais um dia de... Mais um dia de vida Na correria, tá ligado rapaziada Pra você que não é inscrito no canal aí, faz favor né pivete Se inscreve no canal aí pra fazer ela vencer meu parceiro, tem como? Se puder ajudar é nóis rapaziada Mano, eu tava na meta de bater 100 mil esse ano parça, acho que não vai dar tempo não mano Ó, já é setembro Final de setembro já, mas não bateu nem 70 mil ainda Vai dar não Vai dar não, vai dar não Mas eu me esforcei pelo menos mano Os cara cruza a rua nem vê mano Bangaré Falar que eu não me esforcei é mentira mano Que eu me esforcei Pra bater 100 mil Posteram um vídeo por dia mano E o pior que nas... Nas configurações do YouTube a gente consegue ver, tá ligado? O YouTube mostra que 78% mano Do pessoal que vê meu vídeo Não é inscrito, tá ligado? Ou seja mano Já era pra gente tá com 100 mil faz tempo mano Faz tempo, faz tempo, faz tempo A única coisa que eu quero do YouTube É isso mano Minha plaquinha na minha parede Só isso mano Não quero mais nada do YouTube mano Eita porra Tem bom buraco aqui Rapaziada Pra quem me segue no Instagram sabe que eu tô dando grau todo dia mano E mano, nós tá desenrolando hein mano Móia chave Tem menos de um mês aí que eu tô pegando firme nos treinos E já tô mandando grau de segunda, grau de terceira É... Tô cruzando a perna Tô tirando a mão Tô cortando, raspando Raspei até o kit já mano Coronavírus Tá ligado? Explodindo manobras mano Quando eu consegui mandar a perna cruzada mano Cê é louco, eu fiquei feliz Consegui ontem mano Vou até deixar a foto aí se eu lembrar Mas que que acontece rapaziada Aí a rapaziada fala assim Mano Eu lembro do início que Você falava que Você falava que ninguém queria treinar com você Porque você não sabia dar grau Você ia atrapalhar o treino dos caras Aí ponto Por que que você não vai treinar Por que que você não vai treinar com esses caras Pra calar a boca deles Tá ligado? A rapaziada A rapaziada tá falando isso Rapaziada Não faz sentido nenhum fazer isso mano Tá ligado? Pensa comigo Se o cara não queria dar grau comigo quando eu tava aprendendo Por que 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 eu vou dar grau com o cara agora? Tipo assim O básico pelo menos eu já sei Tá ligado? Que é puxar, cortar e raspar Que é o básico do grau Não faz sentido eu ficar dando audiência com uns caras desses mano Entendeu rapaziada? Quem vê meus treinos no Instagram mano Dá risada por que? Mano eu treino com os moleque humilde Humilde mano Pensa nos moleque humilde parça Tem moleque mano Que a moto é leilão Caralho hoje tá foda Que a moto é leilão Atrasadinha Só pra rodar A moto dos caras Tem uns que não tem nem placa mano Pobre e louco tá ligado? Eu posto que eu vou na rua do Grau mano Os caras saem do trampo Dá um BA nas entregas Já encosta lá Pede pra tirar uma foto Cês viu lá? Eu postando no vídeo aí Pede pra tirar uma foto Entra no perreco mano Tem um que me levou até uma coca Pra me se tomar lá e trocar ideia Tá ligado? Tem famoso mano Que só quer chegar lá Vou dar os graus Vou fazer o marketing Tá ligado? Cai fora mano Não quer zoar Não quer... E eu tô no esporte pra zoar Tá ligado rapaziada? Eu tô pra perrecar mesmo mano Quem acompanha no Instagram Vê o perreco todo dia Eu falo mais no Instagram rapaziada Porque... Meu trampo fixo mesmo é lá Tá ligado? No YouTube eu tô começando agora É... Canal com menos de 100 mil É... Praticamente... Minúsculo Tá ligado? No YouTube cê começa a pegar uma visibilidade mesmo mano Como canal importante Depois dos 300 mil Que aí cê começa a ter... Mais respeito Tá ligado? Meu canal com 60 mil é... Praticamente nada Tá ligado? Mas não é só na luta rapaziada Como eu falei pra vocês Minha única meta no YouTube É a plaquinha de 100 mil mano Chegar a plaquinha de 100 mil na minha casa mano Tô feliz E mano... A rapaziada humilde que coloca comigo na roda do grau mano Mano... Os moleques ficam felizes que eu não se bloqueio em manobra hein mano Pensa... Ontem eu mandei a perna cruzada mano Eu fiz questão de mostrar a foto pra todo mundo mano Mano eu mostrei a foto pra todo mundo Quem entrava na roda do grau e gostava da minha foto Felizão mano Pensa mano... Tancão da titã aqui Minhas duas pernas pro lado E eu bom... Mano... Mano andando Tavares ficou feliz O Mike Esse moleque tava lá Mano... Que bagulho da hora foi parte Aí depois a roda do grau molhou e recebe que dá fuga Mas tá ligado Então mano... Esquece famosinho mano Esquece famosinho rapaziada Meu bagulho é com lá com os humilde Tá ligado? O moleque é a mesma fita que eu Tá no esporte não é pra se achar nem pá É pra dar risada Se divertir E tipo assim... É se superar, tá ligado? Se superar a cada dia mano Nessa área do esporte é isso Mano tem dia que você fala assim Meu... Amanhã eu quero fazer isso Tá ligado? Chega no outro dia você consegue fazer isso mano Porque você se superou Entendeu? Você fala... Meu... Já tô num nível muito louco Há um mês atrás eu nem pensava que eu ia conseguir cortar a moto mano Quem dirá... Cruzar as pernas, raspar, buscar o kit Mano meu kit aqui tá aberto cara aí E eu vou abrir mais esse kit aqui ainda Só preciso comprar outro né Pra não ficar sem Tô vendo minha vida Fica tranquilo Entendeu rapaziada? Meu bagulho é com os humilde mano Por isso que o nome do canal é Favela venceu Não é os Playboy venceu Quem viu no mano? Aquele dia foi muito engraçado no Instagram mano O moleque deu a mão dele toda despedaçada coitado Ele foi dar um grau mano A placa caiu velho A placa caiu ele colocou a placa dentro da bag E voltou a mandar mano Mano eu dei risada naquele vídeo mano Foi muito engraçado tá ligado? Tem uns bagulho que não acontece com os... Com os estourados mano A maioria os cara só quer hype Só quer hype, só quer hype Só tá pensando no AdSense Só tá pensando no dinheiro né mano Eu tô pela caminhada pelo amor mesmo mano Pra quem não sabe Eu tenho canal no YouTube há mais de 7, 8 anos No papo rapaziada Esse canal aqui é recente Mas se for buscar o nosso primeiro canal rapaziada Eu tô... Há bastante tempo na caminhada tá ligado? Se fosse por dinheiro Eu já tinha desistido faz tempo rapaziada O dinheiro começou a pingar agora mas É merreca tá ligado? Se for ver mesmo Não ajuda praticamente em nada Tô juntando pra comprar uma câmera melhor pra gente gravar Essa câmera aqui minha é antiga Baleia merrequinha mas Tamo no foco rapaziada Tamo no foco E é isso mano Então rapaziada É... É... Eu gosto de colocar os humildes Famosinho Troca ideia Praticamente todos que você imaginar Todos que você imaginar em do grau troca ideia Tá ligado? Porém mano A maioria que você acha que é a maior firmeza parça Na verdade é tudo um personagem mano Sabia? Tem moleque que você olha no YouTube Você olha no Instagram e você fala Meu esse maluco é louco E pessoalmente é outra caminhada rapaziada É outra fita tá ligado? Então tem que tomar muito cuidado rapaziada Cuidado com quem você se espelha Tá ligado? E marcha Tô indo trocar as rodas da moto Acho que esse vídeo aqui vai sair primeiro do que trocando as rodas Vou colocar umas raiadas 20 e 20 Tá ligado? Forte abraço rapaziada Se inscreve no canal aí E me segue no Instagram mano Tamo junto